Agora vamos conversar com a Diana Monteiro, ela ficou em sétimo lugar entre atletas do mundo todo. O que o juiz olha e analisa em uma atleta feminina? Bom dia, Fátima. Bom, cada categoria tem um shape diferente, a mulher tem que estar com uma estrutura diferente no palco. Eles analisam a harmonia, o volume muscular não pode exceder, o que a categoria pede, a definição para uma mulher. O biquíni analisado, o cabelo e principalmente como você se comporta no palco. A gente tem umas imagens suas para mostrar que aí a gente vai poder entender melhor da sua apresentação. No caso do feminino, acho que não perde muito da flexibilidade a questão do desenvolvimento muscular, né? Não, no fitness é uma categoria bem específica, no caso nós temos a coreografia e ela exige força, exige flexibilidade. Então a atleta tem que manter um treinamento paralelo, não só a musculação. Aeróbico também, né? Porque a gente viu várias apresentações dele que as pessoas saltam, pulam, fazem cada uma coreografia diferente. Exato. Então, por exemplo, além do treinamento de musculação e a parte de cardio, eu tenho três vezes na semana eu faço treinamento de preparo físico da ginástica olímpica para não perder a flexibilidade, para poder fazer as acrobacias. Já as outras categorias femininas não, já não exige essa... não tem essa exigência coreográfica e é um shape diferente. Então é bem peculiar cada categoria.